Goiás e Vila Nova tem as maiores torcidas do Centro-Oeste. Longe da festa das arquibancadas, torcedores travam uma guerra. As batalhas começam na internet. Jogos de computador simulam os confrontos. Aqui, o integrante da Força Jovem, torcida organizada do Goiás, participa de uma chacina contra membros da Esquadrão Colorado, a organizada do Vila. A sede da rival é incendiada. Agora, são colorados agredindo esmeraldinos. Os agressores virtuais ainda se enfrentam em brigas com socos e pontapés dentro do estádio. Uma vítima caída tem a cabeça esmagada. Nos games, as duas torcidas têm um inimigo comum. Policiais são rendidos, espancados, humilhados. A mesma guerra virtual de Goiás e Vila é repetida com torcidas de outros times brasileiros. Todos baseados num game chamado GTA, proibido no Brasil por estimular a violência. O Ministério Público vê pelo menos indícios de crime nos games. Crimes contra a paz pública. Incitação ao crime, apologia ao crime, ou mesmo formação de quadrilha ou bando. Profissionais que lidam com a violência acreditam que os games sejam apenas reflexo do que já são as torcidas organizadas, violentas e brigonas muito antes dos jogos eletrônicos e da internet. Esta sociedade cria jogos violentos e estes jogos fazem com que a sociedade se torne ainda mais violenta. Absurdo esses jogos, é impersivo. Agora são clandestinos, como a polícia pode recolher todos das ruas? Ela faz a apreensão, procura identificar onde são produzidos esses games, são todos piratas, né? Então você vê, é a violência exacerbada, transformada no quê? Numa diversão, Adriano. Agora um detalhe, você reparou que a maioria dos personagens aparece de costas? Isso é muito interessante com a vida real. Por quê? Porque a turba, a turba de trogloditas que forma as torcidas organizadas violentas, elas são assim, Adriano, porque não tem cara. O agressor não tem identidade. Ele se perde num bando que ele não assume responsabilidade individualmente. Então individualmente eles são covardes e em bandos são capazes de fazer o que nós estamos vendo agora. Como se não bastasse a violência já na vida real. Inclusive no game, você viu só, eles agridem e humilham policiais, hein? Um absurdo.